Esta é uma das bombas eólicas que construí na minha chácara. A turbina tem a particularidade de estar fixa e virada para os ventos dominantes. No verão esses ventos sopram pela frente da turbina e no inverno pela parte de trás, o que faz com que esta bomba funcione durante todo o ano. Nesta altura ela está precisamente a funcionar com os ventos de inverno que batem nas costas das pás. Mas eu hoje quero falar-lhes da turbina eólica que estão a ver em segundo plano, ao fundo à esquerda e mostrar como ela produz energia com um pequeno gerador muito leve de rodar e que já antes tinha experimentado a funcionar numa bicicleta. Vamos até lá! Como podem ver, apesar do vento no momento não estar muito forte e a velocidade do gerador estar a ser muito aumentada pela grande polia que nada mais é do que um ar de bicicleta de corrida 28, a turbina está com uma boa rotação porque de facto este pequeno gerador é mesmo muito leve. Agora estão a ver o pequeno gerador que é trifásico e produz corrente alternada. Ele está ligado a uma ponta-retificadora trifásica que transforma a energia em corrente contínua. Reparem também no cabo que transporta a energia para baixo. Junto à base do telhado está um peso agarrado ao cabo que faz parte do sistema que eu arranjei para que a turbina possa girar lateralmente sem que o cabo se embrulhe na torre. Uma peça colocada no cimo da torre orienta o cabo para a parte giratória do catavento fazendo com que este se enrole pacificamente nesta parte. Quando a turbina gira para o lado contrário, o peso agarrado ao cabo faz com que este desenrole e deixa também pacificamente. Claro que este sistema está limitado à folga do cabo e ao seu comprimento até o fundo da torre, que não é muito, mas já está a funcionar assim há bastante tempo e ainda não houve problemas. De resto, o que poderia acontecer era, se fosse ultrapassado o limite, o cabo se desligaria do gerador e teria que voltar a ser ligado. Eu já tinha feito testes com este gerador na bicicleta tendo verificado que produzia uma boa quantidade de energia e foi por isso que o instalei nesta turbina eólica. Para isso, apliquei aos braços da turbina um ar de bicicleta para que, tal como acontecia na bicicleta, existisse uma boa multiplicação de rotações. De seguida, vou mostrar os testes que fiz com este gerador a funcionar ao vento. Primeiro, uma pequena demonstração da roda de água da chacra que está a ser movimentada pela água puxada pela bomba eólica que viram no início do vídeo e também os pequenos faróis que estão acesos com a energia produzida pelo gerador. Passar a peça da roda da água puxada pela bomba. Temos metas de tomo ponte de água à água na árbore a ver. Temos com os baratos de água da água na árbore. Temos que a tabar, pôríamos os nossos caros, a sermais, e a temperatura verde, Temos que estarmos para tomar um novo urbano. Temos que sermos ferroCHAS, a terrasse em casa ou no seguro. Agora, o gerador está ligado ao multímetro e está a marcar em torno dos 7V, mas a verdade é que o vento também não está muito forte, como é possível verificar pelos ramos e folhas da oliveira. O vento está agora a superar com um pouco mais de força e o multímetro atinge os 10V. Bem, isto comparado com a voltagem que este gerador atingia na bicicleta, onde chegava os 30V é pouco, tendo em conta que a multiplicação de rotações é quase igual, mas este facto comprova uma vez mais que com o vento não se consegue obter grandes resultados, seja com que tipo de gerador forem, porque eu já experimentei nesta turbina vários tipos de gerador e nenhum deu grande resultado. E também acontece que o vento, salvo algumas exceções geográficas, não é constante e até pode acontecer que em alguns locais simplesmente se passem vários dias ou até semanas sem vento quase nenhum. Quem não viver numa zona de ventos fortes e constantes e quiser construir uma turbina eólica, dependendo do fim para que a quer, pode ter trabalho em vão e estar simplesmente a perder o seu tempo. Ainda não. Ainda não. Ainda não.